Ei! Ei! Agora eu sei porque não quis ficar Sempre mentiu pra mim, só quis me enganar Com essa cara deslavada, peitinha na mão Fiz uma puta palhaçada, com meu coração Já me liguei nessa parada, eu já sei como é Que elas são lesões, mas nada Mas não é Você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu E quando eu te pedi amor, deixou e não deu Você me enganou, falou que tudo que foi tudo igual E quando eu te pedi amor, você me deu sal Você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu E quando eu te pedi amor, deixou e não deu Você me enganou, falou que tudo que foi tudo igual E quando eu te pedi amor você me deu tchau Quando eu te conheci Minha vida mudou, me abençou Eu voltei a sorrir Não sei o que eu fiz Se eu já estou feliz Você me deu tchau Você me enganou, falou Tudo que você tinha era meu E quando eu te pedi amor me deixou Não deu Você me enganou, falou E quando eu te pedi amor você me deu tchau E quando eu te pedi amor me deixou Você me deu tchau Você me deu tchau Participar desse DVD Com esse cara que me ensinou tudo que eu sei da música hoje Outras coisas também Ele me formou E eu tenho muito, muito, muito Me sinto muito honrada Estar aqui com ele, com o Gabi, com o Dan Enfim gente, obrigado pela recepção de vocês Vocês são incríveis Beijo 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 Eu voltei a sorrir Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz Se hoje estou feliz Beijo